Neste vídeo, falaremos sobre a possibilidade de subscrição em eventos que ocorrem no GAN, onde existe a possibilidade de executar códigos sob responsabilidade de um desenvolvedor no momento em que estes eventos ocorrem. O GAN nos oferece a possibilidade de subscrever diferentes eventos que ocorrem nas aplicações, seja por uma ação própria de um usuário ou que seja desencadeada a partir de outra. O objetivo disto é poder executar código adicional, implementado pelo desenvolvedor GeneXus, em eventos pré-definidos oferecidos pelo GAN. Nos possíveis eventos que podemos subscrever, temos quatro categorizações. Primeiro temos por usuário. Aqui temos Insert, acionado por uma inserção de um usuário GAN. Update, pela atualização de um usuário, e Delete, pela exclusão de um usuário. Update Roles, ocorre quando são alteradas as roles de um usuário GAN. Get Custom Info, ocorre em um IDP e permite executar um código para obter informação personalizada do usuário para enviar ao cliente GAN Remote. Save Custom Info, permite ler a informação personalizada enviada do IDP Server e executar código para processar essa informação no cliente, e, por exemplo, poder salvá-la nas tabelas que o sistema necessita. One Time Password Valid User, permite incluir código para que o desenvolvedor valide o usuário que solicitou um código OTP. Generate Code, é um evento onde o desenvolvedor pode personalizar como é gerado o código OTP que será enviado ao usuário. Send Code, é um evento que permite personalizar o envio do código OTP, seja por SMS, notificação, e-mail, etc. Por padrão, o GAN envia por e-mail. E Validate Code, é um evento do desenvolvedor utilizado para validar o código OTP. Depois, temos os eventos por role. Aqui, simplesmente temos os clássicos Insert, Update e Delete. Então, temos os eventos de um repositório. Login, ocorre quando é produzido um login de usuário do GAN, sem importar o tipo de autenticação. Login Failed, ocorre quando o login do usuário falha, apenas devido a nome de usuário e ou senha incorreta. Logout, é acionado no logout do GAN. External Authentication Response, é um evento para personalizar a forma de processar a resposta de um IDP externo. Este evento deve interagir com o IDP externo e terminar com o login local. Por último, temos os eventos de aplicação. Aqui, temos apenas Check Permission Fail, que é disparado quando uma permissão é negada. Isto poderia ser utilizado, por exemplo, para gravar um log das permissões que tentam ser verificadas e foram negadas. Vejamos como subscrever um evento através do back-office web do GAN. Para fazer isso, vamos para Settings, Event Subscriptions e pressionamos Add. Lá, podemos inserir uma descrição, selecionar qual evento queremos subscrever, o nome do arquivo, este é o nome do arquivo .dll ou .class, que irá escutar a execução do evento, o nome da classe, este é o nome do programa incluindo seu pacote, no caso de Java, e finalmente o nome do método. O método do programa em GeneXus é sempre Execute. Uma possível implementação de um procedimento que notifica sobre o evento de notificação o usuário poderia ser a seguinte, que no caso em que o método SuccessFile, carrega o JSON de saída com a informação do erro. Prestar especial atenção às regras que devem ter os procedimentos que realizamos, pois devem receber o nome do evento e JSON de entrada, que terá informação sobre o evento. O JSON de saída é utilizado apenas por determinados eventos. RepositorLogin e RepositorLoginFailed, onde deve retornar vazio se está ok, e o objeto GANERROR se houver um erro. UserGetCustomInfo, onde o parâmetro de saída deve ter o JSON para enviar ao cliente. Vejamos alguns casos de uso de subscrições de eventos. RepositorLogin Como dissemos anteriormente, este evento ocorre quando é produzido um login de usuário do GAN, sem importar o tipo de autenticação, que permite cancelar o login e exibir uma mensagem ao usuário final. Por exemplo, se para efetuar login em uma aplicação o usuário deve ter uma role determinada, poderia ser validada e retornar um erro. Uma possível implementação para isto poderia ser a seguinte. Verificamos as roles da sessão comparando pela role 170, onde essa role seria aquela que deve ter o usuário, e se tiver, não fazemos nada. Em vez disso, se não tiver, configuramos o GANERROR com a informação que queremos, e devemos interromper o login. Para fazer isso, deve ser retornado um JSON do objeto GANERROR. Este último também fazemos quando não se tem a roles, pois seria o mesmo caso, mas com diferente mensagem de erro. Vamos continuar com os eventos de repositório, mas desta vez com o LOGIN FAILED. Como dissemos antes, este evento só é originado quando o login de um usuário falha com o erro 11 ou 18 do GAN, que representam senha ou nome de usuário incorretos. Nosso objetivo é registrar cada tentativa mal-sucedida dos usuários. Para isso, devemos nos inscrever no evento LOGIN FAILED, e no procedimento, trabalhar a nosso gosto com o JSON que receberemos. Neste tipo de evento, o JSON corresponderá ao external object GAN session, pelo que podemos incluir todas as suas propriedades na mensagem de erro que iremos registrar. Outro caso de uso importante poderia ser, como a partir de um IDP feito com GAN, enviar qualquer tipo de informação para um cliente. Para isto, usaremos os eventos de usuário. No IDP, devemos ter ativado o evento GETCUSTOMINFO, da seção de usuário. O recomendado aqui é carregar os dados que queremos enviar e enviá-los como um JSON. Depois, do lado do cliente, vamos ter que subscrever o evento SAVECUSTOMINFO, também de usuário, e ali receber o JSON enviado para poder consultar a informação que queríamos enviar e receber. Obviamente, a informação recebida deve ser processada pelo desenvolvedor e armazenada nas tabelas que a necessitavam. E isso é tudo. Agora vamos ver um caso associado às aplicações. Nosso objetivo é, assim como no login failed que vimos, registrar todas as tentativas de acesso a objetos onde o usuário não tem permissão. Para isso, devemos subscrever o evento CHECKPERMISSIONFAIL e, no procedimento, trabalhar a nosso gosto com o JSON que receberemos. Neste tipo de evento, o JSON corresponderá ao external object GAMSESSIONLOGCHECKPERMISSIONFAIL pelo que podemos incluir as seguintes propriedades na mensagem de erro que iremos registrar.